O Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação Bendito seja o Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações 2 Coríntios 1, 3 e 4 Às vezes, simplesmente não temos vontade de cantar ou de sorrir Aliás, tem épocas em que grudar um sorriso no rosto seria pura hipocrisia É nessas ocasiões que me sinto mais grato pelas escrituras Na palavra de Deus, não apenas descobrimos a vontade dele para as nossas vidas como encontramos palavras de conforto genuíno para esses momentos de descontrole emocional na vida Charles R. Swindle Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação Obrigado.